Um problema que vem se arrastando por anos em Paranavaí e que parece ter ganhado uma solução momentânea é que a Prefeitura em conjunto com a Vigilância em Saúde, Guarda Municipal e Secretaria do Meio Ambiente estão intensificando a fiscalização de descartes de resíduos da construção civil no buracão da Vila Operária um local que há anos vem sendo motivo de reclamações por parte dos moradores que residem nos bairros ao lado devido ao descarte irregular de resíduos e diversas queimadas que acontecem frequentemente Da Vila Alta, eu sou morador ali já há 33 anos E esse problema aqui é um problema recorrente, né? É verdade, é verdade E agora com a fiscalização, o que o senhor acha? Vai melhorar um pouquinho? Vai muito melhorar, a ideia é pegar um rastelão, agora acessa a bagaceira por cima da terra e levar para um órgão separado da cidade e queimar tudo isso aí, fica beleza isso aqui fica só aparecendo a terra, planeadinho, bonito, né? Agora, segundo a Prefeitura, está proibido o descarte de lixo doméstico e materiais recicláveis no local e os grandes geradores, que são as empresas, devem realizar a destinação adequada por conta própria Conforme orientação da Secretaria do Meio Ambiente, o que pode ser descartado no buracão da Vila Operária a partir de agora são pequenos volumes gerados e transportados pelos munícipes como madeira, concreto e demais resíduos não recicláveis Quem for pego realizando descarte irregular, estará sujeito ao pagamento de multa em uma sanção administrativa Isso, o pessoal da Guarda Municipal, juntamente com os fiscais da Secretaria, estão no local verificando a questão de volume, que tipo de material que está sendo levado para o local e orientando do que pode e o que não pode ser descartado ali Caso a população, então, não se atente a essa orientação, aí sim a Prefeitura realiza a aplicação da multa Isso, nós estamos fazendo a orientação no local e caso a pessoa insista ou descarte em outro local ainda que não é apropriado, ela pode sofrer as sanções previstas em lei Importante falar também que a população tem que colaborar, né? É, a gente depende da população porque muitos materiais que são levados ali a gente vê que são materiais que são coletados inclusive pela coleta domiciliar e pela coleta de recicláveis Então é a educação da população em fazer a separação do material e levar lá somente o que é permitido